A CIDADE NO BRASIL Ela morava na minha rua Ela dava de fusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifãs Viajo um mês lá pra Paris Do outro pra aqui da Pan Ai meu Deus Essa novinha tem olifãs Olha o Caíbe FN gravando a moneda Uma numa que tivera Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa bichinha Ela morava na minha rua Ela dava de fusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Faz o que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Só no close de frente Viajo um mês pra Caruvaru Do outro vai pra aqui da Pan Ai meu Deus Essa novinha tem olifãs A-ra-cha-cha, a-ra-cha-cha-cha Baila o swing e não cai